Ai, que maravilha, gente, é levantar a cena de manhã, sair aqui e ver uma coisa dessa, ó. Íris da praia, maravilha de Deus, coisa muito linda, ó, olha só. Eita, cojadinho de verdinho, a natureza é bela, bela muito bela. Olha só os detalhes dessa flor, gente, olha só quantas cores. Linda, linda, Deus seja louvado pela natureza bela.